Ao vivo no JCTV 1ª edição, o jornalista Paulo Júnior conversa agora com Dom Moacir Arantes, Bispo de Barreiras na Bahia. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a você que acompanha o JCTV, o noticiário da família brasileira. Dom Moacir Arantes está ao vivo com a gente, direto de Barreiras na Bahia, via internet. Dom Moacir é Bispo de Barreiras há 10 meses, desde o dia 2 de janeiro, diocese com cerca de 500 mil habitantes. E no dia 13, Dom Moacir, o senhor vai participar da Assembleia Diocesana de Pastoral em Barreiras. O sínodo aberto recentemente no Vaticano e a proposta das escutas sinodais em cada diocese do mundo, até 2023, na conclusão desse processo sinodal. O sínodo vai ser trabalhado de que forma em Barreiras? Boa noite para o senhor, Dom Moacir. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os queridos telespectadores da Rede Vida. De fato, a nossa igreja particular já tinha programado um sínodo para pensar o próximo ano com o tema igreja. Tivemos aí uma queda do sinal de Barreiras na Bahia com Dom Moacir Silvarantes. Dom Moacir já está de novo com o sinal de internet restabelecido. Então, Dom Moacir, vocês já planejavam fazer de certa forma o que mundialmente agora está sendo conhecido na igreja como o sínodo da escuta pela sinodalidade? É isso, Dom Moacir? Isso mesmo. A nossa assembleia já pensava em escutar as comunidades para traçarmos algumas linhas de ação para o próximo ano, agora em novembro. E com o sínodo, porque o nosso tema é a igreja, comunhão e participação. Então, nós vamos usar a nossa assembleia para dar a primeira formação para os sacerdotes de atmos religiosas e lideranças das paróquias e eles vão reproduzir esta formação nas suas comunidades. De tal forma que as consultas vão acontecer nas comunidades rurais e urbanas, depois vão acontecer nas paróquias, através dos organismos e a nossa equipe de Ocesana vai colher todas estas informações e partilhas para compor a nossa síntese. E na Diocese vamos fazer também um processo de escuta dos organismos, tanto organismos eclesiais como não eclesiais que trabalham em comunhão com a igreja aqui na Diocese Barreias. Esse processo, Dom Moacir Silva Rantes, vai ser híbrido, parte online, parte presencial? Só presencial ou só online? Vai ser totalmente presencial. Nós estamos acreditando. Muitas coisas já conseguimos retomar com os devidos cuidados, distanciamento, cuidados de higiene. Então, nós já estamos retomando. Então, a ideia é que as comunidades se reúnam. O maior número possível de comunidades para agregar também o maior número possível de pessoas. Então, as reuniões acontecerão nas comunidades e nas paróquias acontecerão as reuniões envolvendo os organismos pastorais e também não eclesiais. Na Diocese, da mesma forma. Então, será um trabalho realmente presencial. Queria agradecer muito a sua participação, Dom Moacir Silva Rantes, Bispo de Barreiras, na Bahia, trazendo detalhes aí da expectativa já do trabalho do início das escutas sinodais, que na Diocese de Barreiras tem aí como um ponto inicial de trabalho, dia 13 de novembro, com a Assembleia Diocesana já, preparando aqueles que vão trabalhar nas escutas. Muito obrigado, Dom Moacir, aí de Barreiras. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês todos da Rede Vida e aos telespectadores. E que Deus nos conceda, de fato, ouvidos capazes de escutar, corações capazes de acolher, para então podermos agir como igreja, todos juntos. Deus abençoe. Amém. Que assim seja. Conversei com Dom Moacir Silva Rantes, titular da Diocese de Barreiras, na Bahia. Volto com Luciana Martins.